Olá. Tudo bem? Pode sentar nessa cadeira? Pode sentar, é. Você é a... Ah, você veio pra entrevista, não é isso? De emprego? Pronto, pode se sentar, fica à vontade, tá bom? Pode ter certeza que eu não vou te morder. Vou de novo, brincadeira. Você é a candidata número 15, já tô um pouco cansada. Por isso que eu cheguei assim, sabe? Porque eu estava tomando água, cansada um pouco. Pois é, não se acredita. Vou pegar o notebook aqui, pra poder anotar algumas coisas suas, tá bom? É, me deixa o nome completo agora, pra gente começar logo, pra não ser uma entrevista muito entediante, muito demorada, né? Como é? Tem um book aqui no notebook. Fala de novo. Nossa, que nome grande. Pronto. Você trouxe o seu currículo? Trouxe. Pronto. Vou dar uma olhadinha aqui, tá bom? Pronto. Eu vi aqui que você mora aqui mesmo na cidade, não é isso? Pronto. Eu vou anotar algumas informações, mas mesmo assim eu vou ficar com essa cópia do seu currículo, tá bom? Mas eu vou anotar aqui pra fazer o seu cadastro, na plataforma, tá bom? Porque mesmo que você não se encaixe nessa vaga, a gente pode ter outro pra você. Você mora aqui mesmo na cidade, né? Pronto. Pronto. Esse bairro é longe? Não conheço muitos bairros daqui da cidade ainda, não. Não por longe, sabe? Pronto. O número da casa tá certo? É porque... Às vezes tá errado, né? Pronto. Aqui não tem complemento, mas... Deixa quieto, né? Se tem algum, conseguiu falar? Pronto. Deixa eu anotar aqui, né? Fica melhor. Pronto. 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 E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá um pouco nervosa? Tô percebendo. Tá um pouco difícil mesmo nos últimos tempos. Mas fique tranquila. Que uma hora você consegue. Tá bom? Mas quem sabe não é aqui nem isso. Vamos lá, eu vou te fazer algumas perguntas. Pode ficar calma. Você tem filhos? Vou pegar uma caneta. Anotar aqui. Tem algumas informações que são mais importantes. Tem filhos? Tem filhos? Hum. Deixa eu anotar aqui. É... É porque... Às vezes a gente contrata alguém que é mãe, pai. E essa pessoa acaba, às vezes, faltando bastante, sabe? Acontece alguns imprevistos com os filhos. Não tem o que deixar. Acontece, às vezes. Eu sei que isso não é empecilho nenhum pra você ser contratada. Só que a gente precisa saber pra... Saber com o que a gente tá lidando, entendeu? Quais os tipos de imprevistos que podem acontecer. Enfim. Mas não se preocupa, não. Porque aqui é uma empresa. Tá bom? Aqui ninguém vai te deixar de te contratar porque você tem filho, não. Tem empresa que é assim. Mas aqui não. Aqui, ó. Deixa eu ver. É casada? É casada? Sim. Ah, que bom. Casa é bom. É casada? Não. Você tem transporte por próprio? Transporte. Possui, não? Ah, que pena. Hoje em dia é muito difícil você viver sem transporte, né? Mas você melhor vai conseguir. Tá procurando emprego pra tentar comprar? É, eu não sei. Tem quanto tempo que você tá desempregada? Deixa eu ver aqui. Um ano e cinco meses. E você não conseguiu nenhum emprego depois disso? Por que você acha que não conseguiu nenhum emprego? Poucas vagas? Poucas vagas? Tem certeza que acabou poucas vagas? Aí você tem alguns cursos, legal, informática básica é super importante. Você tem o curso de atendente, isso é muito bom, parabéns, viu? Sempre boa a gente tá fazendo vários cursos, né? Realmente tá difícil. É. Infelizmente ainda acontece bastante de acontecer esse tipo de coisa, né? Para as pessoas contratarem mais por conhecimento da pessoa do que o próprio currículo, infelizmente, é verdade. Eu posso negar que já vi muito. Você não tem nenhuma faculdade? Não quer fazer nenhuma faculdade, não? Ainda não pensou no caso? Eu entendo. Ah, quer dizer que você tem experiência como vendedora própria, já vendou alguns produtos, já dava certo? Ah, que pena. É... Você só trabalhou uma vez de carteira fechada? Deixa eu ver aqui. Você fazia esse cargo... Você gostava de onde você trabalhava? Por que foi que você saiu de lá? Mais algum motivo? Sempre bom a gente saber, né? Você tem... Hum, tá certo. Você tem... Alguma referência de lá que você possa nos passar o número? Eu vejo que você não colocou aqui no seu currículo. Hum... Hum... Você pode me falar o número? Hum... E pronto. Já tá aqui... 7, 4, 9, 8, 8... Com o nome da pessoa. Hum... Hum... Essa pessoa era aqui de lá da outra empresa. Hum... 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 Qual é o seu cargo assim que você mais quer realizar aqui na empresa? Porque você vê que aqui a gente tá contratando bastante gente, né? Ah... Você tem preferência por esse cargo? Hum... Hum... Preferência por... Ponto... Anotado. É... Você está ciente do salário? É... A gente... O salário aqui... É... Dois mil reais... Com alguns... É... Benefícios... Com por exemplo, plano de saúde... Tem apenas 300 reais de válida alimentação... É pouco mesmo, né? Mas... Por enquanto estamos mantendo isso daí. Tem válido de transporte também. Tem. Você pega ônibus, né? Você pegaria ônibus? Você acha que chegaria aqui no tempo certo? Você é assíduo? Chega... Chega... Tem certeza? Você não vai separar muito, não? Hum... Hum... Muito bem. Aqui a gente preza por pontualidade, tá bom? Pronto. É... Me diz... Três defeitos teus. É... Hoje em dia está bastante comum. É... Entrevista de emprego para enlutarem defeitos e... Qualidades. Sempre bom estar com alguns na mente, mas também... Não quero entrevista robotizada, tá bom? Pronto. Pode citar? Um pouco nervosa? Você é um pouco nervosa? Vixe. E você quer trabalhar com o cliente? Você acha que dá certo? Hum... É um pouco nervosa... Mas... Não... Com... Com o cliente. Tá certo? Vocês compreendem? Diz outro defeito teu. Uhum... Uhum... Vixe... Esse aí eu também tenho. Uhum... É... Vamos tentar melhorar, né? E o terceiro... Hum... Tá na dúvida do que falar? Vai falar. Um, dois, três. Fala o defeito. Não consegue? Não consegue? Vou te dar uma dica. Aqui é bom você ter um pensamento rápido, né? É... Ah, um defeito teu é esse? Não é muito rápido? Hum... Mas tudo bem, você compreendeu. É... É... Agora vamos... Três... Qualidades. Três... Qualidades. Tô deixando teu cuirinho toda em escada. Uhum... É... Pontual. Muito bem. Divertida. Hum... Sempre bom você trabalhar com pessoas que são divertidas, né? Competente. Você tem três qualidades mais importantes pra não funcionar. Divertido, pontual, competente. Parabéns. É... Me diz agora... Qual... Por que que você deve ser contratada? Uhum... Pode falar? Estou anotando algumas coisas. Por que precisa do dinheiro? Muito bem. Vou até anotar. Por que precisa... Do dinheiro. Quem é que não precisa, né? Quem é que estaria aqui fazendo... A entrevista de emprego? É só hora. Se não precisasse, né? Pronto. Pronto. Quase finalizado a sua entrevista, tá bom? Deixa eu... Só terminar aqui seu cadastro. Pronto. Você tem quantos anos? Hum... Pronto. Nacional... Cidade que nasceu. Será que tinha uma sedose? Brincadeira. 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 Logo esse. Hum... 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 É aqui. Deixa eu... Faltam só mais duas perguntinhas. Ah, esses aqui você já me respondeu. Sim. Não, eu douco. Cadastro da líla? Pronto, está liberada, já anotei tudo que eu precisava, tem o seu número aqui, se você for ser realmente contratada, o RH vai te ligar no máximo daqui a 5 dias, tá certo? Pronto, aqui. Você pode chamar o próximo candidato? Tá bom. Boa sorte, viu? Gostei muito de você, vou analisar os outros currículos, mas quem sabe essa vaga já não é sua. A gente se fala, tá bom? Pode ir, vai pra essa porta mesmo. Tchau. Ah, deixa aberta, eu tô comiante de novo.